Música Estamos em Santo Antônio de Goiás, cidade que fica a 30 quilômetros de Goiânia. Música Larissa tá em casa. E é ela quem abre o portão pra gente. Oi gente. Aos 22 anos e sem uma das pernas, Larissa não enxerga limitações. Muito pelo contrário, ela vai pra todo lado sozinha, até pro trabalho. Eu vou pro serviço de bicicleta porque é perto, né? E aqui, como a cidade é pequena, eu vou ando pra todo lado, por isso que é mais fácil. Música As duas eram unidas pelo abdômen e pela bacia e dividiam intestino, fígado e genitália. A Record TV Goiás acompanhou as cirurgias de separação que marcou não só a vida delas, mas também a história da medicina brasileira. Foram 12 horas de cirurgia e quase 50 profissionais envolvidos. No comando da equipe, o pediatra Zacarias Calil, que dava ali um grande salto na carreira. Isso aí significou, acho que pra mim é toda a minha vida como profissional, né? Acho que eu cheguei no topo máximo da minha especialidade. Então, é uma coisa assim que não tem preço. Olha aí. Aqui, ó. Hoje, ele lembra com orgulho do desafio que encarou. Eu colocava a foto delas no espelho do meu banheiro. Aí, todo dia, eu olhava lá e prestava atenção naquela, né, como que a gente poderia fazer, tanto no abdômen, quanto na bacia. Era a primeira vez que ele realizava um procedimento com tamanha complexidade. Nós não tínhamos nenhuma experiência. Então, quando nós vimos o caso, nós formamos a equipe, né, durante uns seis meses, escolhendo cada colega nosso que fosse melhor na sua área, né? Na ortopedia, na cirurgia plástica, na cirurgia pediátrica, na urologia pediátrica também. Quer dizer, então, tudo isso faz parte de uma equipe multiprofissional, né? A cirurgia foi um sucesso e ganhou manchetes no mundo inteiro. Aqui, ó, tá vendo? Em todos os idiomas que nós saímos nos jornais no mundo inteiro. Tem inglês, espanhol, alemão, russo. Sabe que idioma é esse, né? Eu sei. Larissa e Lohane receberam alta médica depois de 17 dias da cirurgia. Luciana, que é a tia e mãe adotiva das meninas, saiu do antigo hospital materno-infantil com a Larissa nos braços. A gente não acredita, assim, de vê-la separadinha, né? Tem dica que a gente fica imaginando, mas, né, é a realidade. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Depois de 22 anos dessa cena, o olhar de Luciana é de orgulho. Pra mim é gratificante demais, né, de ver ela, assim, uma menina muito inteligente. Já me ajuda bastante, ajuda a cuidar dos sobrinhos. A irmã de Larissa, a Lohane, tinha paralisia cerebral e viveu até os 7 anos de idade. Ela teve uma embolia pulmonar e morreu em 2007. Pode passar o tempo que for. A saudade aqui na casa é constante. Que ela veio, deu a vida pra mim. Fez a... Cumpriu a missão dela aqui na terra e descansou. Porque se não tivesse sido ela, talvez eu não estarei aqui. Deixou-lhe um... Muita amor, né, que ela tinha muita vontade de viver, que os médicos davam pra ela só ter 5 anos de idade. Ela viu o T7. E a gente aprendeu muita coisa com ela. Ali só foi amor mesmo que ela deixou e... E saudade. Sendo acompanhada constantemente pelo pediatra Kalil, Larissa cresceu com um sonho, que ainda não foi realizado. Você falou que inclusive recebeu uma bolsa. Me conta essa história. Eu não sei se ele era o dono, o diretor, alguma coisa. Ele fez um vídeo me convidando pra ir lá e tal. Mas aí quando chegou no momento eu falei... Eu não quero. E por que você falou que não quer? Por causa da distância ou porque na hora você sentia que não era aquilo? Acho que eu não queria sair daqui. E era onde? Minas. Num reencontro entre paciente e médico, Zacarias brinca e fala da satisfação em ser inspiração. É uma realização profissional. Mas a gente nunca tá realizado, né? Então sempre surgindo novos desafios. Mas quem vê a Larissa hoje, né? Com essa... Uma moça querendo estudar, mas não quer. Mas ela tá bem. Namorando, já namorou. Agora não tá namorando mais, não. Mas a gente acompanha a evolução dela, né? Todas as conquistas que ela... Eu acompanho a Larissa desde a época da separação, durante a adolescência dela, já fui em vários aniversários. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu a vi dançando na quadrilha. O médico guarda até hoje duas bonecas que foram usadas como protótipo e que auxiliou na primeira separação que ele fez na vida. Pra se ter uma ideia da diferença, hoje é tudo assim. Auxiliado por um software de realidade virtual. Sem e com tecnologia, Zacarias Calil se tornou referência nacional nesse tipo de procedimento. Nos últimos 23 anos, foram 22 cirurgias de separação de gêmeos siameses aqui em Goiás. Todas comandadas pelo médico pediatra Zacarias Calil. Cada operação foi única, principalmente no quesito complexidade. Porque a mortalidade é muito alta. Você conseguir, por exemplo, sobre a vida dessas crianças, não é fácil não. Porque às vezes separar, vai bem. Mas o problema é você segurar o pós-operatório. 11 de janeiro. A última separação realizada aqui no estado foi das gêmeas Valentina e Eloá. As duas continuam internadas, mas esbanjando alegria em plena recuperação. Gente, nosso milagre aí, ó. É, ó. E nós promovemos o encontro entre a paciente da separação mais antiga com as pacientes mais recentes. Há 22 anos, era a Larissa e a irmã na mesma situação. Foi como voltar no tempo. É como se eu estivesse me vendo ali, a minha irmã, né? Mas, e o... Muito fofas, né? É muito bom. Um procedimento complexo que mudou a vida de tanta gente e evidenciou um elo raro, eterno. Não só entre as crianças que compartilharam a dor, o alimento e a esperança, mas entre todos que se envolveram numa cirurgia. Pacientes, familiares e médicos seguem hoje dividindo amor. Ato de Deus. . Legenda Adriana Zanotto